Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter cheio de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o acesso conete no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser um profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares, você ganha 15%, colocou 1 dólar, você ganha 1,50%. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys, tô hoje mais um dia aqui na maratona aqui de testando caixas, hoje vamos ter muitos vídeos aí esses próximos 3 dias testando praticamente todas as caixas do site aí, beleza? E vamos começar por todas a Valve, cara, hoje é a caixa da Prisma Case, bora lá, sem muita enrolação. Opa, dá sem som. E, mano, praticamente a gente vai testar todas as caixas disponíveis aí do site pra gente, beleza? E deixa eu ver aqui, o som tá bugado. Ah, tá, é aqui, ó, beleza. Hoje a gente vai gastar 300 dolinho nessa caixinha aqui bem top da Prisma Case, né? É a Prisma Case? Não, não, essa não é a Prisma Case, essa é a... Não, é a Prisma 2 Case, é essa mesmo. Eu confundo ela, catei a rubra. Prisma 2 Case, até agora é um Profit, e vamos ver quantos que a gente consegue aí o testando caixa, basicamente é eu abro todo o meu saldo que eu tenho da caixa e ver se ela vai dar um Profit, ver se ela tá compensando, ver se tá vindo um item vermelho e roxo pra gente, beleza? Bora lá, então. Vamos ver aí o que vem pra gente. Vai dar pra abrir mais ou menos 100 caixas, eu acho. Uma discoteca, legal, pode vir 100 dólares na discoteca aí. Veio 7, beleza, mais 4. Lembrando a vocês, código amigo ativo aí, passou no começo do vídeo aí, e nesse vídeo aí vai ter um sorteiozinho bem top pra vocês também. Vamos ver... Nada, mais 4. Tá. Ela tá dando uns Profit ali mais ou menos no valor da caixa, ou tá dando um prejuizinho? Mano, não sei, velho. Não sei, vamos ver aí. Tá vindo um discoteca, tá vindo umas Darkwing, umas roxinhas, umas rosinha. Mas, é, tá bom. Foi um Profit bom agora. Mas não sei se essa caixa tá tão legal não, cara. Word, Blue e Ply, Desert Strike. Ó, veio uma Justice. Quantos que vale essa daí? 2 dólares. Eita, é baratinha essa skin. Mano, pra mim isso era uns 7 dólares no mínimo, cara. Eu tenho vindo um veterano de guerra. Eu queria muito pegar uma Glock e uma Player Two, cara. Seria bem legal, velho. Uma Acid, uma Dark, uma Capillare. Acid 3, tá... Ah, não. 8, tá. Perdemos 4 dólares. Vamos ver, guys. Vamos ver quanto a gente vai ter no final aí. Eu acho que eu não vou abrir 300 dólares dela. Eu não vou arriscar tudo isso. Eu acho que eu vou abrir 150 dólares. É mais do que o suficiente pra gente testar ela pra ela ser 3 dólares, cara. E vai dar 50 caixas aí. Porque eu acho que eu não preciso a gente abrir tudo isso dela. Vamos ver aí. Tá, é... 2 Darkwing, uma Justice e não tá dando legal. Não tá dando legal. Por enquanto essa caixinha, ela tá bem mais ou menos, cara. Pra ser sincero com vocês. Tá. Pegamos 2 Justice e agora uma Capillare e uma Apocalipto. Ó, 6, 4, 2, 2, 4, 15. Agora veio bem melhor. Deixa eu verificar aqui. Mais uma Justice, mais uma Apocalipse. É bem linda essa 12. 7 dólares. Veio no preço ruim. Beleza. Não pagou. Para, para. É. Parou. Beleza. 2. Não tá legal, hein, guys. Eu ia gastar só até 150 mesmo, porque eu não quero perder muito. E essa caixa não tá muito legal, pra ser sincero com vocês, mano. Aqui no Testando Caixas, a gente é sincero. Quando tá boa, a caixa tá boa. Quando não tá, não tá. Tem muitas caixas boas no site, mas tem algumas que não são legais. E essa daqui tá bem mais ou menos. Tá dando pouco profit. 6,98. Discoteca, capilari, darkling. 18 dólares, agora deu alguma coisa legalzinha. E as últimas 4. E vamos ver quantos que deu pra gente aqui. Deu quantos? 12,55. Tá. Guys. Seguinte. Gastamos 150 e ganhamos 170. Deu profit. Deu profit. Mas... Eu não sei, cara. Eu não sei se essa caixa tá muito legal. Aí vai de vocês. Na minha opinião... Se eu fosse abrir, eu abriria algumas delas. Eu não abriria muitas, beleza. Porque pode ver que teve muitas vezes ali que deu bem ruim. Agora começou a vir um pouquinho melhor. Deu uma... Uma de 18 doll. Começou a dar um pouquinho melhor. Beleza. Mas tem hora que tá bem ruim também, tá ligado? Tipo agora. É isso. Esse foi o vídeo testando a caixa Prisma 2. Quem gostou aí, deixa o like, se inscreva. Profitamos aí, 22 dólar. É isso. Não, profitamos não. Opa, calma aí. Não, profitamos não. A gente começou com 350. A gente perdeu 26 dólar. Eu viajei. É isso aí. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui. Um abraço a todos. E terminamos com 26 dólar prejuízo. Então, não foi legal não. É nóis. Valeu.